sagitário horóscopo do dia para o ciclo de sagitário a lua segue firme e forte na casa da transformação e anuncia que nem tudo vai ocorrer de acordo com seus planos mas não se desespere afinal algumas mudanças são sempre positivas logo cedo a lua sorrir para menos e destaca a sua intuição que continua em alta não acredite apenas no que as pessoas dizem ou no que você consegue ver as aparências enganos e podem descobrir mais do que imagina se confiar em seus instintos mudanças em casa no trabalho também deve ocorrer com a benção das estrelas especialmente para quem trabalha em home office ou com produtos serviço para o lar livre-se de tudo que não usa mais olha no fundo dos armários revistas arquivos no serviço não descarte bater de frente com superiores Marte e se estranhando com o Plutão a cautela continua na ordem do dia cuide melhor da sua grana não gaste à toa nem pense duas vezes antes de assumir dívidas você pode se arrepender em 2021 se fizer a dívida agora para 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 a paixão tem tudo para esquentar os momentos de intimidade com o par mas as brigas também devem azedar o caldo é essa a gente tá é é assim é beijo tapa beijo tá eu Jesus na paquera imprevisto ou gente se intrometendo no seu caminho pode atrapalhar seus planos tá solteiro solteira afinidade amorosa é total em com ares gêmeos peixes e aquário eu já sei como anda a sua vida positivamente você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer tudo que você faz não adianta e quando você acha que resolveu a vida lhe joga um banho de água gelada e seu delicioso presentinho de Deus some do nada o seu crush nem fala porque só para e pense eu estou certo não é mesmo minha linda e maravilhosa hoje é o dia perfeito sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente para ver aonde está errando e como pode melhorar ler seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação tá bom mas se você não tem seu mapa ainda o que eu te falei fez sentido a sua vida na travada no amor ou na vida profissional o seu chefe anda pegando demais no seu pé tipo tudo o que acontece a culpa sua enfim os astros podem ajudar você a caminhar para frente destravar sua vida mas como faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza se conhecendo melhor saberá exatamente como agir como as pessoas enxergam e o melhor a cereja do bolo como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional você merece ser feliz sim não há de isso meu ato está na descrição fale comigo a promoção dura somente esse mês eu vou interpretar o seu mapa astral eu vou interpretar uma passada bom fale comigo aqui na descrição a promoção é só esse mês 2490 o seu mapa astral e interpretado se conheça melhor destrava sua vida quem você ama vai te amar também tá bom meu ser de luz se essa leitura que você viu até agora fez sentido que você ouviu você gostou o meu ser de luz que sua semana siga de abundância financeira prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família fale para você mesmo eu permito eu aceito eu recebo eu agradeço Deus na minha vida eu agradeço Deus na minha vida não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade isso que você ouviu isso mesmo que você ouviu seu dia seja igual a vontade de Deus perfeito agradável e muito muito bom não se esqueça meu ser de luz que Deus possa abençoar sua vida financeira amorosa e familiar quem você ama te ama em dobro que nunca falte amor na sua vida se o que você ouviu até agora tocou seu coração fez sentido para você aqui a leitura é diferente é com palavras positivas é com otimismo por seu dia ser único e especial curta esse vídeo compartilha ele se inscreve no canal no botão vermelho tá bom meu ser de luz gratidão sempre gratidão se inscreve no canal no botão vermelho tá bom meu ser de luz para 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 tudo você gostou que o sininho inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou o maicon aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma